Meu Deus, eu espero que dessa vez eu consiga encontrar essa... Oh, meu Deus, mas você outra vez, impostora! Isso já está se tornando uma brincadeira de mau gosto? Por favor, dona Filomena, me desculpe. É apenas uma coincidência. Mas você parece que está tomando conta dessa casa. Você está usurpando sua prima. Não é nada disso, prima Filomena. Não sou sua prima. A Marina já vai descer. Eu estava apenas esperando por ela. Essa moça, essa moça não sai mais daqui. Já me pregaram a peça da outra vez. Essa casa está abandonada. O que está acontecendo aqui? Madame Filomena Stein, madame. Muito prazer. Prima Filomena, não é? É você mesma. Você é Marina Stein. Sim, sou eu mesma, Marina Stein. Eu vou embora. Eu converso com você depois, Marina. Com licença. E veja se não se enfia tanto na casa de sua prima, querendo mesmo vazia de se passar por dona. Ai, meu Deus. Ai, estou cansada. A senhora está sentindo alguma coisa? Não quer um copo d'água? Eu posso servir a senhora a bebida de sempre? Já deveria ter feito isso. Eu devo lhe pedir desculpas pelo que aconteceu aqui no outro dia. Esqueça isso. Vai ver como vai se sentir outra com um bom copo d'água. Água? Água para tomar banho. Com licença. Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Não foi? Bom, mais ou menos. É que Roberto... Roberto não teve nada a ver com isso. Bom, eu quero dizer por ele, né? Deve ter feito por você. É. É, talvez tenha sido isso. Pois você só será feliz, minha filha. Só ficará livre desse fascínio, dessa presença incômoda se você tirar esse quadro daqui também. Desta parede? Exatamente. Pra onde? Onde deve ficar? No porão. No porão? Bem no fundo do porão. Mas por quê? Eu sei por quê. E você saberá um dia. Por enquanto, anote apenas isto. Enquanto ela estiver aqui, será ela a dona da casa. Será ela a patroa que os criados respeitarão. Será ela a esposa da madame inesquecível. Inesquecível. Tome o lugar de Alice, Marina. E apague a lembrança dela desta casa. Se você quiser ser feliz com Roberto. Se quiser ser feliz desta casa. As joias, a roupa, tudo. Tire a Alice desta casa. Boa noite, prima Filomena. Boa noite, Roberto. É isso mesmo.